Olá, eu sou o Boco, lá do canal Sétimo Filho, e hoje eu estou aqui para mais um episódio da série A História Americana. Para quem ainda não sabe, para você conseguir tirar a sua cidadania americana, você precisa fazer uma prova na qual você tem que acertar sem erros as perguntas sobre a história dos Estados Unidos, a fim de te ajudar a se sair bem neste teste e, claro, também a nível de curiosidade. Nós, em parceria com o canal do Daniel, aqui da Toledo e Advogados Associados, trazemos todos os meses fatos, curiosidades e informações sobre esse país. E, bom, naturalmente é impossível falar sobre a história da atual maior potência mundial sem falarmos sobre os maiores nomes, ou seja, as maiores pessoas que estiveram na liderança dessa grande potência. E, para chegarmos neste ranking, ou seja, para elegermos os maiores e mais importantes presidentes dos Estados Unidos, nós seguimos o próprio critério americano. Estes cinco presidentes aqui listados foram apontados como os mais importantes da história do país, pois, entre as 126 perguntas do teste de cidadania, sete perguntas são explicitamente sobre eles e nenhum outro dos mais de 40 presidentes foram citados, o que prova que, para o próprio país, é imprescindível que seus nativos conheçam a história e feitos de cada um deles. Então, vamos ao nosso ranking. Como nós vamos falar de cada um dos maiores presidentes seguindo uma ordem cronológica da história do país, o primeiro grande nome, George Washington, necessariamente precisava ser o primeiro dessa lista. Afinal, ele foi oficialmente o primeiro presidente dos Estados Unidos, É por isso também que ele é conhecido como o Father of the Country, ou seja, literalmente como o Pai dos Estados Unidos. E, não à toa, ele sustenta uma conquista singular na política. Ele não somente foi o primeiro presidente do país, como foi o único até hoje a ser eleito por unanimidade pelo colégio eleitoral. A sua escolha foi unânime, porque George Washington, desde muito jovem, começou a se envolver com questões políticas, tomando frente e o comando de ações importantes para a história da formação do país. Por exemplo, após participar da Guerra dos Sete Anos, ele se tornou comandante das Forças Armadas da Virgínia, seu estado natal. E, quando houve a Revolução Americana, ou seja, a luta pela independência dos Estados Unidos, foi justamente ele que foi o líder do Exército Continental, aquele exército criado pelos moradores das 13 colônias, para lutar pela sua independência contra o Exército Britânico. Ele também foi o presidente da Convenção de 1787, aquela mesma conferência que elaborou a famosa Carta Magna, que ainda hoje está em vigor. Sem falar que a capital administrativa dos Estados Unidos simplesmente recebeu o seu sobrenome. Por essas e por outras, podemos dizer que, sem dúvida, George Washington foi um dos maiores e mais importantes presidentes americanos, porque ele esteve literalmente envolvido diretamente com os principais momentos da história da formação dessa nação como país. Número 2, Thomas Jefferson. Pois bem, seguindo a ordem da história, fica evidente que precisamos citar a importância de Thomas Jefferson para os Estados Unidos. Isso porque, enquanto George Washington foi eleito o primeiro presidente, Thomas Jefferson foi nomeado o primeiro secretário de Estados dos Estados Unidos, sendo alguns anos mais tarde eleito o terceiro presidente do país. Thomas Jefferson foi responsável por muitos feitos durante o seu mandato, mas talvez o mais importante deles seja o fato dele ter sido o principal autor da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Para além disso, ele foi o responsável pela compra da Lusíânia, que basicamente fez o país quase dobrar de tamanho naquela época. Jefferson também é lembrado por ser um importante filósofo político do iluminismo e, por essa razão, defendia principalmente a ideia da construção de uma nação que preza pela sua liberdade. Não à toa, ele foi o primeiro presidente a defender a criação de um país laico, ou seja, a querer separar a ideia de religião do Estado. Eleito como o quarto presidente dos Estados Unidos, James Madison pode não ser tão popular como seus outros conterrâneos desta lista, mas, não se engane, os seus feitos definitivamente mudaram os rumos da história do país. Seu principal grande feito é ser considerado o pai da Constituição dos Estados Unidos e da Declaração de Direitos. Outro momento importante da história que tem influência direta de Madison foi a criação dos artigos federalistas e o desempenho do país na Guerra de 1812. Afinal, ele era até então o presidente nesse momento da história. Se tivéssemos então que citar qual foi a principal contribuição de James Madison para o seu país, poderíamos dizer que, literalmente, ele participou diretamente da elaboração dos principais documentos que ditam as diretrizes do país. Número 4. Abraham Lincoln Eleito o 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln era um dos grandes nomes do Partido Republicano. É por esse motivo que, quando foi eleito presidente em 1861, houve uma grande guerra separatista. Naquela época, os estados do sul dos Estados Unidos não aceitavam a abolição e queriam seguir mantendo pessoas negras escravizadas em suas fazendas e plantações. Foi neste contexto que Lincoln conseguiu administrar o país nesta que foi conhecida como a maior guerra civil do país, onde os estados do norte lutaram contra os estados do sul em prol da abolição da escravatura e pela união de todos os estados como um só país, visto que os estados do sul buscavam se separar dos demais estados. Para a felicidade de toda a nação, o presidente Lincoln conseguiu não só manter a unidade do país, como também obteve sucesso na libertação dos escravos americanos. Número 5, Franklin Roosevelt. Eleito o 32º presidente dos Estados Unidos, Roosevelt realizou uma proeza nunca jamais conquistada por nenhum outro presidente americano. Ele é o único da história do país a ser reeleito por quatro mandatos. Talvez por ter ficado tanto tempo no poder que ele acabou presenciando tantos momentos delicados da história dos Estados Unidos. Por exemplo, ele era o presidente quando houve a Grande Depressão em 1929, conhecida também como a queda da Bolsa de Valores de Nova York, assim como também foi o presidente que estava no poder durante o ataque à base naval de Pearl Harbor, e também o presidente que governou o país durante a Segunda Guerra Mundial. Essa conjuntura histórica fez com que Roosevelt fosse o responsável por tomar muitas das decisões mais importantes da história do país. Agora que já falamos um pouco sobre cada um dos cinco maiores presidentes dos Estados Unidos, eu te desafio e te convido a responder comigo algumas das perguntas que podem cair no teste cívico sobre esse tema. Vamos lá. Número 1. Quem escreveu a Declaração da Independência? Resposta, Thomas Jefferson. Número 2. George Washington é famoso por muitas coisas. Cite uma delas. Resposta, o pai do país. Primeiro presidente dos Estados Unidos. General do Exército Continental. Presidente da Convenção Constitucional. Qualquer uma dessas respostas. Número 3. Thomas Jefferson é famoso por muitas coisas. Cite uma delas. Respostas, autor da Declaração da Independência. Terceiro presidente dos Estados Unidos. Dobrou o tamanho dos Estados Unidos com a compra da Lusíânia. Foi o primeiro secretário de Estado. Autor do Estatuto da Virgínia para a Liberdade Religiosa. Número 4. James Madison é famoso por muitas coisas. Cite uma delas. Cite uma delas. Respostas, pai da Constituição. Quarto presidente dos Estados Unidos. Presidente durante a Guerra de 1812. Um dos autores dos artigos federalistas. Número 5. Abraham Lincoln. É famoso por muitas coisas. Cite uma delas. Respostas, libertou os escravos. Proclamação da emancipação. Salvou ou preservou a União. Liderou os Estados Unidos durante a Guerra Civil. Foi o décimo sexto presidente dos Estados Unidos. Número 6. Quem foi o presidente durante a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial? Resposta, Franklin Roosevelt. E então, me diz aqui nos comentários quantas respostas de seis você acertou. Hoje eu estou ficando por aqui e até o próximo A História Americana. Te espero.